Que Brasileirão é esse? Cada ponto, cada gol marcado lá atrás faz diferença. Chegamos à rodada final do campeonato mais disputado do mundo. E temos um novo líder. Mais dramático, impossível. O Flamengo assumiu a liderança no domingo e está com a mão na taça. Mas o Inter ainda luta bravamente. Pode reverter a vantagem e ser campeão depois de 41 anos. Quem leva o troféu na noite de quinta-feira? A última do Brasileirão 2020. São Paulo e Flamengo e Intermacional e Corinthians. E a Globo transmite os dois jogos ao vivo. Cada parte do Brasil acompanha o seu time. Que Brasileirão é esse, amigo? E aí E aí E aí O que é isso?